A Citroën aproveitou sua participação na oitava edição do Salão de Buenos Aires para reforçar uma das maiores características impressas em seu DNA, a inovação. A exemplo do caminho adotado no último Salão de São Paulo, em 2016, a marca introduziu também por lá a assinatura La Maison Citroën, reproduzindo em seu estande a sensação incomparável de conforto e bem-estar, vivenciadas a bordo dos veículos de sua gama. Um espaço que radia alguns dos valores principais da nossa marca e aqui eu vou vos falar do conforto à semelhança do que aconteceu ano passado no Salão Automóvel de São Paulo, um conforto que nós queremos fazer com que saia dos nossos veículos e seja percebido no seu pleno, na sua plenitude, neste espaço que aqui encontramos. Além de servir de palco para a van premier de três modelos que circularão pelas ruas da vizinha argentina, a mostra destacou produtos que impactam diretamente no mercado brasileiro. É um momento extraordinário, nós como já sabe, nós anunciamos que vamos fazer um lançamento por ano daqui até 2023, estamos começando este ano aqui no Salão de Buenos Aires com um leque de novidades muito interessante, uma que os brasileiros com certeza esperavam é a chegada da caixa de seis velocidades no C3 e no Aircross, eu sei que este é um anseio de muitos consumidores, de muitos dos nossos clientes. Quero aproveitar para destacar o C4 Picasso, um veículo que nós acabámos de lançar também no Brasil e que está aqui apresentado com a última geração, na sua versão de cinco lugares, relembrando que a família C4 Picasso tem as versões de cinco e de sete lugares, sendo que esta família é hoje a embaixadora principal do conforto e da tecnologia no universo da Citroën. A grande estrela, entretanto, não está entre os veículos de passeio, mas carrega uma enorme representatividade para a marca Citroën na Europa, onde é sinônimo de sucesso. Sucesso esse que a marca quer garantir também por aqui. Uma coisa que a Citroën faz muito bem na Europa é vender carros utilitários. Somos líderes na Europa, temos três furgões de sucesso, um pequeno, um médio, um grande, a Berlingo, a Jampier e a Jampier. Então, o primeiro passo é a gente trazer essa ofensiva produto para o Brasil. O Jampier representa o primeiro movimento da Citroën nesse sentido, que os próximos passos desta estratégia serão dados na sequência, com o Berlingo e a Jampier. Em 2018, produzido sobre a moderna plataforma MP2, o Jampier é o furgão compacto da família de utilitários Citroën, um veículo leve, porém ousado, que esbanja valentia. Afinal, ele leva até 1.500 kg de carga útil, ou seja, tem capacidade de furgões de categoria superior e dispõe de 6,6 metros cúbicos de volume útil. Com motor HDI de 115 cavalos de última geração, promete oferecer os melhores índices de consumo da categoria. É um carro moderno que se dirige como um veículo de passeio. A posição de condução, o manuseio do volante, a quantidade de espaços para guardar suas coisas, a conectividade dentro do carro, é um carro moderno de passeio para o uso profissional. E conforto para o uso profissional se chama produtividade. É um carro perfeito para isso. Além da Citroën, a DS também teve grande destaque nesta edição do Salão de Buenos Aires. Em um espaço exclusivo, o público teve a oportunidade de conhecer de perto o DS7 Crossback, principal atração da marca. Com design elegante, o SUV é dotado de um conjunto tecnológico extremamente forte, além de detalhes típicos da alta costura francesa. Apresentado mundialmente durante o Salão de Genebra, o modelo chega ao mercado europeu até o final de 2017, e promete fortalecer ainda mais a imagem da DS, que conquistou autonomia em 2014, alçando-se como marca premium do grupo PSA. E aí E aí E aí E aí